Fala galera, beleza? Meu nome é Eric, sou professor de química da rede Cromos de Ensino e hoje eu vou corrigir com vocês aqui a questão 109 da prova amarela. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e seguir nas nossas redes sociais. Bom, então a questão 109 ela diz o seguinte pra gente, que com o aumento da população de suínos no Brasil torna-se necessário a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que comparativamente ao esgoto doméstico, os dejeitos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustível é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional ao mesmo tempo que parte dos recursos hídricos do país são preservados. Então o comando da questão está pedindo o seguinte, o biocombustível a que se refere o texto é O. Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas alternativas que tem nessa questão. O primeiro biocombustível da letra A está falando do etanol. É importante a gente lembrar que o etanol ele vai ser obtido a partir da fermentação de açúcares, então não tem nada a ver com o que o texto está falando aqui sobre esse dejeito dos suínos, né? Já o biogás ele coincide com o nosso texto base da questão, porque o biogás ele vai ser obtido a partir da decomposição de matéria orgânica feita por bactérias, né? Então é o que vai acontecer com esses dejeitos provocados aí pela população de suínos. No caso, vamos dar uma olhada nas outras alternativas também, o butano ele é obtido a partir do petróleo, né? Então não tem nada a ver aqui com a nossa questão também. Já o metanol ele também não vai ter a ver com o nosso texto base, uma vez que o metanol ele pode ser obtido, por exemplo, a partir da oxidação do metano e o biodiesel também não, porque o biodiesel ele vai ser obtido através de uma reação de transesterificação a partir dos óleos, beleza? Então ficamos com a letra B, biogás. Tchau, tchau.